Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia, a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Pernambuco. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e o que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, a galera que comprou, que investiu aí no nosso conteúdo pago. E nessa aulinha de hoje, olha o tema da nossa aula, você vai aprender como acertar 80% ou mais das questões de matemática na prova da PM Pernambuco. Então, só o filé, só o néctar, então caneta e papel na mão e vamos juntos que essa aula está sensacional. Preparei aqui uma aulinha para você, muito bacana, que com certeza vai potencializar aí os seus estudos, legal? Então, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha aqui, vamos lá! Antes de começarmos aí a quebrar as questões, vamos falar da tríade do método MPP. Nós começamos a nossa aula sempre falando da tríade do método MPP. O método MPP, ele tem como base três técnicas, ele tem como alicerce três técnicas. A primeira delas é o método dos 50. Então, com o método dos 50, você vai aprender a interpretar as questões. A gente criou até um mantra, né? Pô, sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, você vai aprender o quê? A interpretar as questões. Legal? Então, com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. Com a segunda técnica, vamos lá, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, é um ciclo, né? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar esse ciclo, você, né, você já acaba batendo ali o olho na questão e já sabe ali o que tem que fazer. Então, a segunda técnica, ela vai te ensinar a resolver as questões. Ela vai te dar poderes, em outras palavras. De tanto você revisar e exercitar, você vai ficar craque. Você vai bater o olho na questão e já vai saber ali o que ela está pedindo. Vai ser automático. Então, a segunda técnica, ela vai te dar o quê? Poderes. Ela vai gerar aí um empoderamento. Legal? E a terceira técnica, eu falo que é o complemento da segunda, né? É a técnica 20-80. Para o R funcionar, tem que ter o quê? Bastante exercícios, não é isso? Então, o que significa esse 20-80? É 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, a junção dessas três técnicas do método MPP, se você seguir direitinho ali, o passo a passo, você vai chegar no topo. E o topo, nada mais é que a sua tão sonhada aprovação. Legal? Então, o nosso curso tem como base a tríade do método MPP, que tem como alicerce essas três técnicas. Então, aqui, realmente você tem um passo a passo. Aqui, realmente, você aprende matemática para passar no concurso da PM Pernambuco. No finalzinho dessa aula, faltando aí uma questão, né, para terminar, eu sempre falo do curso. Legal? Então, fique atento que vai ter um momento que eu vou falar do nosso curso específico da PM Pernambuco para você realmente ser aprovado. Legal? Com esse curso, você vai ser aprovado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aula. Começando aqui a brincadeira, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, vamos lá. Primeira questão na tela. Primeira coisa que você vai fazer. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Então, primeira coisa que você vai fazer na questão. Deixa eu até colocar aqui uma divisória para ficar bonitinho. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Você vai aplicar o método dos 50. Para que serve o método dos 50? Você vai interpretar a questão. Legal? Então, sublinhar para interpretar. Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12 e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinale a alternativa que apresenta o valor da soma dos oito primeiros termos dessa progressão. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, eu já sei que esse probleminha aí é de progressão aritmética. É um probleminha clássico de progressão aritmética. E que ele está pedindo nesse problema a soma dos oito primeiros termos dessa progressão. Então, eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, eu já tenho aí 50% do exercício. Agora, com a técnica R com a técnica R eu vou aprender a resolver o exercício. Eu vou saber como resolver esse exercício. Então, a técnica R ela vai me ensinar o quê? A resolver o exercício. Então, vou colocar aqui. Resolver. Legal? Um interpreta e o outro resolve. Então, vamos lá. Para resolver esse tipo de problema o que já tem que estar na tua cabeça? Vamos lá. Agora, vamos aprender a resolver. Vamos lá. Falou em soma de PA anota aí na sua casa. Caneta e papel na mão. Falou em soma de PA você precisa do primeiro e do último. Já tem que estar com isso na tua cabeça. Você já tem que bater o olho na questão e já estar com isso na cabeça. Pô, soma de PA. Pô, eu preciso do primeiro e do último. Pô, como assim, Marcão? Vamos lá. Soma dos 10 primeiros termos da PA. Eu preciso do primeiro e do décimo. Soma dos 11 primeiros termos de uma PA. Eu preciso do primeiro e do décimo primeiro. E assim sucessivamente. Como aí é a soma dos oito, eu preciso do primeiro e do oitavo. O primeiro eu já tenho. O A1 vale quanto? Está ali, ó. Nove. O primeiro eu já tenho. Vale nove. Falta eu encontrar o A8. Quem é o A8? Aí você tem que lembrar da fórmula do termo geral da PA. An é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, A8. O N vale 8. Vai ser igual a A1 mais 8 menos 1. Vai dar 7. Que multiplica R. Acabou. Eu já tenho aqui a fórmula do A8. Agora é só substituir. Vai ser 9 mais 7 vezes R. Ou seja, 7 vezes 12. Porque, olha lá no probleminha. A razão dessa PA vale 12. Então, vai ser 9 mais 7 vezes 12. 7 vezes 12 vai dar 84. 9 mais 84 vai dar 93. Então, o A8 o A8 vale 93. E3. Então, eu já tenho aqui o primeiro e o último. Se eu tenho o primeiro e o último eu consigo matar a questão. Eu consigo matar a questão. Qual é a fórmula para encontrar a soma dos oito primeiros termos? A fórmula é essa daqui. S8 vai ser igual ao último mais o primeiro vezes a metade. Tá? O último mais o primeiro vezes a metade. É sempre assim? É sempre assim. Então, jogando aqui na fórmula olha que lindo. Quanto é que vale o último? O último vale 93 que é o A8. Quanto é que vale o primeiro? 9 vezes a metade. Qual é a metade? Qual é a metade de oito? 4 Acabou. Lindo 2 Acabou. 93 mais 9 vai dar 102 102 vezes 4 vai dar 408 Então, olhando ali as opções gabarito letra D Letra D de Deu certo, Marcão. Eu entendi essa parada. Tá vendo? Como o método ajuda. Sobrinhar para interpretar. Então, primeiro eu interpreto. E depois eu resolvo a questão. Então, a técnica R ela vai te ensinar a resolver o problema. É isso. Legal? No nosso curso você vai fazer milhares de exercícios sobre esse assunto. Soma. Imagina, você fazer diversos exercícios. Você vai ficar craque. De repente, para você está meio estranho mas imagina você quebrar ali vários exercícios e revisar aquilo ali várias vezes. Isso aí vai entrar na tua mente. E na hora da prova você vai correr para o abraço. Por soma da APA é o último mais o primeiro vezes a metade. Qual é a metade de oito? Quatro. Acabou. Acabou. Beleza? Tudo lindo? Então, a primeira foi para a conta. Detonamos aí a primeira questão. Passamos para a próxima questão. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer. Sobrinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o método dos 50. Então, vamos lá. O lucro L de T obtido com a venda de uma pólice de seguros em um período de T dias é dado pela fórmula. Olha. pela função L de T é igual a T ao quadrado mais 90T menos mil em que T é maior que zero. Com base no exposto o lucro com a venda dessa pólice será nulo em... Então, vamos lá. Com o método dos 50 eu estou interpretando a questão. Então, com o método dos 50 eu já sei que essa questão é sobre função do segundo grau pelo formato da fórmula. Eu já sei que é uma função do segundo grau. Beleza. E que ele está pedindo e que o problema está pedindo o lucro com a venda dessa pólice né? Ele quer saber o lucro com a venda dessa pólice quando ele será nulo. Ou seja, para achar esse período onde o lucro é nulo eu tenho que pegar essa equação aqui e igualar ela a quanto? A zero. É isso que eu vou fazer. Quando é que o lucro da venda dessa pólice será nulo? Quando essa função t ao quadrado menos 90t menos 1000 foi igual a quanto? A zero. Aí família, um abraço. Como é que eu resolvo essa equação do segundo grau pelo método MPP? Eu vou resolver aqui por soma e produto. Eu vou encontrar dois números que somados e multiplicados. Aí vamos lá. Qual é o macete? Soma e produto. Somados e multiplicados. Então, pelo método MPP, qual é o bisu? A soma é sempre igual ao oposto do B. Então, o B vale menos 90. Tá? Então, a soma tem que dar... Opa, ali é mais, né? Opa, perdão, aqui é mais. Aqui é mais, ó. Já ia cometer um errozinho aqui. Ali é mais. Então, a soma é sempre o oposto do B. Então, se aqui é mais 90, aqui vai ficar menos 90. E o produto é sempre igual ao C. Ou seja, o produto tem que dar quanto? Menos 1000. Aí ficou fácil. Dois números que somados de menos 90 e multiplicados menos 1000. Só pode ser menos 100 e 10. Menos 100 e 10. Como o tempo não pode ser negativo, com certeza o tempo só pode ser igual a 10. Então, o lucro com a venda dessa pólice será nulo em 10 dias. Então, olhando aqui o gabarito letra E de eu vou passar no meu concurso. Então, família, é isso aí. Some produto manteiguinha aqui no nosso canal tem uma aula linda sobre isso. É só você colocar aqui no YouTube equação de segundo grau MPP que vai aparecer essa aula para você só com macetes poderosos onde a gente não usa báscara a gente só te dá o néctar. Se você não conhecia essa técnica depois assista essa aula aqui no canal. Beleza? Show de bola? Agora é aquele momento lindo, né? É um momento que mostra que estamos no caminho certo. Olha o que aconteceu com a Natália aluna do grupo dos 5%. Se liga. Vim agradecer a esses excelentes professores. São de fato um exemplo a ser seguido pelos seus pares. Em 2018 fiz o concurso da PMPE 500 vagas fiquei em 44º tendo acertado olha lá todas as questões de matemática. Foi o meu primeiro concurso e logrei êxito graças às aulas excelentes ministradas pelos senhores. Hoje sou fã de carteirinha do trabalho de vocês e faço questão de divulgar para todos os concorceiros que me seguem no Instagram. Com essa didática maravilhosa vocês fazem com que estudar matemática se torne divertido e sem sofrimento. Então deixo aqui registrado o sucesso do método de vocês e a minha eterna gratidão. Abraços. Natália Almeida do Santos. Então está aí comprovado que o método funciona que realmente aqui temos um passo a passo que vai te levar a aprovação. Então se você quer dar o próximo passo no concurso da PM Pernambuco está aqui o curso que a Natália estudou com a gente. É o nosso curso específico para a PMPE. É claro que esse curso está atualizado com mais questões com algumas aulas diferentes está todo repaginado focado para esse concurso que se Deus quiser vai sair agora em 22 ou início de 23. Então está aqui a oportunidade para você virar esse jogo e esse curso está com 3 bônus. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos seu curso sairia por 915 reais mas hoje você vai levar tudo isso de 915 reais por 12 olha só hein 12 de 23 e 59 no cartão de crédito ou 235 à vista no boleto. Legal? Cartão de crédito 12 de 23 e 59 ou 235 à vista no cartão de crédito. O Júnior está colocando o link do curso e o número do WhatsApp dele caso você tenha alguma dúvida para comprar o curso. Tá legal? Eu coloco também na telinha para os preguiçosos de plantão 021 9702 99 443 Só mandar a mensagem lá para o Júnior Eu Quero PM Pernambuco que ele vai te dar todas as orientações. Legal? Agora vamos lá para a próxima questão. Vamos lá sublinhar para interpretar método dos 50 anelos. Do grupo de seis novos policiais de uma delegacia dois deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para esse treinamento especial é cara turmas turmas quer saber a quantidade de turmas quantidade de comissões quantidade né de grupos de pessoas em geral pares de pessoas ou de coisas cara o probleminha é de combinação pares de pessoas quer saber a quantidade de pessoas né quantidade de pares de pessoas que eu consigo formar cara o probleminha é de combinação tá aqui número de pares quer saber a quantidade de grupos quantidade de pares o probleminha de combinação quem vai te dar esse quantitativo é a combinação então quero a combinação o resultado da combinação de 6 2 a 2 né na verdade eu quero saber quantos grupos de 2 eu consigo formar com 6 aí entra o método MPP a técnica do abre e corta ó vamos utilizar aqui a técnica do abre e corta não usamos fórmulas combinação de 6 para 2 6 abre 2 então eu vou abrir dois números 6 e 5 abre o 2 divide por 2 2 fatorial 2 vezes 1 nem 2 acabou facão no 6 ó poupou vai dar 3 3 vezes 5 15 acabou então quantos grupos quantos pares eu consigo formar 15 acabou cabarito letra C e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredito que essa estreia acabou é isso aí família tá lá o link do curso se você quer aprender mais né se você quer ter acesso realmente a caixa preta ter acesso ao método né o passo a passo você tem que adquirir aí o curso porque lá nós vamos pegar na tua mão e a gente só vai soltar no dia da posse no dia que você tiver fardado legal acredita no projeto porque já aprovamos vários guerreiros e guerreiras aí do estado de pernambuco somos uma referência aí quando se fala em segurança pública a gente sabe o caminho e vem com a gente que aqui a matemática realmente é pra passar e lembre-se ó a mensagem lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática aqui pra passar valeu família abraço e aí Obrigado.